Oi gente, tudo bem com vocês? Ai, o Alex sempre fica meio envergonhado toda vez que eu pego esse celular na câmera pra gravar. Sabe onde é que eu tô indo, gente? Hoje é dia de pré-natal. É quinta-feira hoje, eu falei ontem no vídeo do bolinho de chuva, que seria na sexta. Mas é quinta, hoje é quinta, estamos indo lá fazer o pré-natal e eu tô bem ansiosa. Eu adoro fazer o pré-natal lá, porque eu tô fazendo pré-natal de alto risco, gente. Depois, se vocês quiserem, eu posso falar um pouquinho mais a respeito de como tá sendo o meu pré-natal de alto risco, por que que eu tô fazendo pré-natal de alto risco, tudo, né? Embora, graças a Deus, esteja tudo bem, minha gestação não seja considerada uma gestação de alto risco, eu resolvi fazer o pré-natal de alto risco, pra ter uma segurança a mais, né? E eu posso falar pra vocês como que tá sendo. Então, lá, toda vez que eu vou fazer pré-natal, eu faço também uma alteração. Porque o doutor, ele tem... Ai, o braço cansa de ficar segurando o celular assim. Doutor, ele tem ultrassom no consultório. Então, toda ultrassom, a gente faz uma... Toda ultrassom. Toda consulta de pré-natal, todos os meses, a gente faz uma ultrassom. No próprio consultório lá, meu obstetra faz. E aí, ele vê tudo. Vê o líquido, a gente pode vir a bebê, pode filmar, escutar o coração. Ai, é muito legal. Só que o que acontece... Toda vez que a gente vai lá, né? O Alex fica com o celular pra gravar. E aí, a ultrassom dura mais ou menos uns 10, 15 minutinhos. É um tempo bom, né? Pra se ver o neném. Eu não consigo ver direito, porque eu fico deitada. Aí, eu falo pro Alex assim. Alex, filma a ultrassom. Vocês sabem como é que ele faz, gente? Toda consulta, ele filma 15 segundos a ultrassom no máximo. Ele segura o celular o tempo inteiro. Eu acho que ele tá filmando, que ele tá gravando. Ah, mentira, mentira. Verdade. Mentira. Verdade. Quando eu cheguei em casa, eu... Cadê o vídeo da ultrassom, Alex? Ele filma 15 segundos. Vê se eu posso... Vê se meu coração... Meu gente, meu coração não aguenta. Eu já tô indo aqui e eu já tô... Já tô indo. Alex, tu não vai me filmar 15 segundos. Se tu for filmar 15 segundos, hoje a gente vai brigar feio. Porque toda vez, gente, eu falo pra ele. Alex, filma a ultrassom. Ele segura o celular, eu acho que ele tá gravando. Eu não sei o que ele faz. Ele não grava. Cuidado. Mas é isso. A gente tá indo. E... Depois, quando eu sair de lá, aí eu gravo um outro videozinho pra falar pra vocês como que estão as coisas. Aí eu tô levando aqui a morfológica. Os exames que ele me pediu, né? De urina, hemograma, da tireoide. E... Aí eu tô levando aqui pra mostrar pra eles os resultados, né? Mas é isso. Eu lavei meu cabelo e ele tá molhado pra você tá meio assim, meio doido. Mas é isso, gente. Quando a gente vai saindo lá da ultrassom, a gente conversa mais um pouquinho. Eu não sei se a gente vai passar em outro lugar. A gente vai passar em outro lugar? Não? Ah, tá. Pensei que a gente ia... Mac? Pensei que a gente ia no Atacadão comprar potão de açaí. Gente, tô doida pra comer açaí. Só que é tão caro lá perto de casa. É um potinho assim, bem pequeno, nove reais, doze reais. E aí a gente sempre come e depois fica aquele gosto de quero mais, né? Igual a gente ir no Atacadão que eu compro um pote de... De três litros e meio aí. E a gente come à vontade. Mas aí se a gente for em algum outro lugar, eu vou falar pra vocês. Tá? Então é isso. Fiquem com Deus, tá bom, gente?